Boa noite a todos, eu sou a Ângela, atualmente estou na vigilância sanitária. Venho aqui convidar a população que nessa segunda e terça será feito o mutirão de combate à dengue. Boa noite a todos. Como a Ângela acabou de falar, a gente vai fazer o mutirão de combate à dengue nessa segunda-feira e terça-feira, a partir das 8 horas da manhã. A gente pede para que a população, esse final de semana, no sábado e domingo, o que tiver na casa que não seja de uso, que possa acumular água, deixar na beira da rua, que daí na segunda e na terça a gente vai estar recolhendo. E deixar também os portões da casa abertos, ou ficar alguém na casa na segunda e terça, se possível, para a gente poder estar entrando dentro das casas e olhando nos terrenos, né? Os terrenos baldios também a gente vai estar passando. A gente pede que os donos dos terrenos baldios que tem dentro do município façam uma ação de limpar os terrenos, passar veneno, roçar, porque além da dengue, ainda temos escorpião, temos aranha, temos cobra e a gente está vendo que tem uns terrenos que estão bem sujos. Então a gente pede para a população ter consciência e limpar o seu quintal. Mesmo que você não more lá, vai prejudicar uma pessoa que mora perto do seu terreno. Então, se der para limpar, fazendo o favor, a gente agradece. A gente viu que em Siqueira agora teve um óbito de uma moça de 37 anos. Ela era esportiva, que a gente olha assim, parece que não tinha nenhuma comorbidades e mesmo assim veio a óbito. Então a dengue não é brincadeira. Então temos que cuidar, cuidar do quintal, olhar se tem na vasilha do cachorro, olhar atrás da geladeira. Todo lugar que possa acumular água, olhar. Vocês que acumulam água para jogar no quintal, no fundo, nos dias que não tem chuva, deixar sempre tampado, vedado, para que não tenha o contato com a Aedes. Porque se o Aedes botar lá, vai formar um criador e vai passar para Santana inteiro. Outra coisa que a gente pede para a população que está indo trabalhar na ProTorque, ter conhecimento que lá está com bastante, a gente lá em Siqueira está com bastante caso ativo de dengue. Então tem que tomar um pouco de cuidado, passar repelente, usar calça comprida. E qualquer sintoma, procurar o hospital. Vou passar para a Elisângela, daí ela vai falar mais um pouquinho com vocês. Meu nome é Elisângela, sou a CS. Reforçando as palavras do Joel, a gente pede que passem o repelente, porque o caso é complicado, gente. A gente não sabe, não temos nenhum caso, mas temos focos. E agora, voltando às aulas, a gente pede para as mães estarem passando repelente nas crianças. Então vamos cuidar do nosso bem mais precioso. Vamos cuidar da nossa cidade e pedimos a colaboração de todos. Muito obrigada. Sobre o nosso mutirão de segunda e terça, vamos frisar que a gente vai passar recolhendo todos os lixos, entulho que a população deixar na beira da rua, mas também iremos entrar dentro dos quintais para olhar o quintal, porque, às vezes, o olhar de quem trabalha com isso é diferenciado do que o próprio morador. Às vezes, a gente pode encontrar um possível foco. Às vezes, não é ainda, mas pode ser um possível foco. Então a gente pede para eliminar daí. Então a gente só pede a colaboração de todos os moradores de Santana para que a gente possa acabar com esse problema e que não venha a vir óbito também aqui em Santana. Pode morrer um parente da gente, um parente de qualquer um. Qualquer um que morre aqui dentro do município, a gente fica triste com a perca. Então vamos cuidar para que não aconteça isso aqui. Muito obrigado e vamos cuidar do quintal. Gostaríamos de agradecer ao prefeito por estar nos ajudando e as outras secretarias também, que são Secretaria da Agricultura, Secretaria do Meio Ambiente, Defesa Civil, Pátio Rodoviário, Secretaria da Comunicação e a Secretaria da Saúde, pelo apoio e que está nos ajudando nessa ação contra a dengue. Boa noite a todos.